Salve galerinha do YouTube, vamos continuar agora com o nosso Frodger, a gente deixou o juntinho assim né, todos os nossos obstáculos aí se movimentando, os carrinhos, os endulhos, o sapinho tá acompanhando os endulhos, belezinha, agora vamos continuar, a gente tem muita coisa pra fazer né, vamos fazer a função restart, que vai reiniciar o jogo toda vez que a pessoa quiser jogar de novo, pra isso eu vou criar algumas variáveis aqui, uma vai ser start, começando com 0, uma variável chamada morto, pra ver se o bonequinho morreu, uma chamada time init, ela vai verificar a inicialização do joguinho né, vai contar até 100, vai ser um contador, e aqui embaixo a gente vai criar a função, de tipo void, e a gente vai reposicionar todos os objetos aí, quando o jogo reiniciar, no caso aqui vai ser só o Frodger né, a posição dele vai ser igual a 400, posição X, posição Y vai ser menos 50, ou seja, ele vai estar escondido, tudo que for negativo, quer dizer que o objeto vai ficar sumido, ele não vai aparecer na tela, ele não vai estar morto, começou o jogo de novo né, e o nosso time init, vai voltar a ser 100, vamos também posicionar o nosso sapinho, o nosso Frodger, olhando pra cima né, vai ser o ID número 1, eu vou colocar aqui como comentário, sapinho olhando pra cima, fazer um teste, nada vai mudar agora né, só pra gente ver se não fizemos nada errado, sempre bom testar né, agora a gente vai chamar a função restart, belezinha, nosso sapinho já sumiu, ele só vai aparecer quando começar o jogo, já é já, depois a gente continua o restart que tem mais coisas, agora vamos criar a função Frodger, que vai ser a lógica do jogo, essa função é bem grande, vai ter um monte de coisa, inicialmente a gente vai chamar ela aqui embaixo do cenário, e vamos criar ela aqui, sempre na sequência, aqui vai ser o seguinte, se eu pressionar o espaço, o jogo vai começar né, pra isso também o start tem que ser falso né, o jogo não está iniciado ainda, aí ele vai passar a ser iniciado, pressionando o espaço o start passa a ser 1, o jogo vai começar né, os nossos pontos vão ser zerados, vai começar de novo os pontos, nosso sapinho vai se tornar visível, ele vai lá pra baixo né, vai aparecer lá embaixo, agora aqui embaixo, outra condição, se o nosso start começou o jogo já né, o start é verdadeiro, e se a gente tiver tempo, o time init, o time init vai ficar voltando pra trás né, no caso lá ele é 100, ele vai ficar contando 99, 98, até zerar, até deixar de ser verdadeiro né, então aqui é o seguinte, se o time init for igual a 0, ele voltou até o 0, a gente vai poder utilizar o controle, o controle vai ficar bloqueado enquanto não for 0, aqui é frg né, que é o froger, e vamos remover a função de controle, ela só vai funcionar quando o time init for 0, vamos fazer um teste, belezinha, agora o nosso sapinho já não vai aparecer mais né, porque o controle está bloqueado, apertei o espaço, o molequinho aparece, o tempo vai contando, quando ele virar 0 a gente pode se movimentar né, esse intervalo aí é pra gente poder ouvir a musiquinha do jogo, belezinha, vamos continuar então, se o nosso time init for exatamente 1 né, for igual a 1, ele vai fazer o que está aqui embaixo, é uma preparação, então a posição do nosso froger, a posição x dele vai ser igual a 400, ele vai ficar na posição certa, a posição y vai ser igual a 516 né, não é 560, é 516, e a id, a identificação né, a posição do nosso sapinho vai ser olhando pra cima, vai ser igual a 1, vamos também igualar o nosso up com os pontos, ok, o sapinho vai subir outra vez, então a gente vai ter que fazer o cálculo dos pontos, aqui é 516 também, ele está aparecendo no lugar errado, continuando agora, vamos verificar se ele morreu né, se o nosso sapinho estiver morto e o time init for falso né, for igual a 0, a gente vai ter um tempo de 10 intervalos com a imagem dele e do sapinho morto, por isso que eu fiz o contador, a imagem id 4 né, vai ser o sapinho morrendo, quando ele for 1, ele aparece vivo, deixa eu comentar aqui, sapinho morto e em cima o sapinho olhando pra cima, bom, agora a gente vai fazer ele morrer né, vamos fazer a colisão com os carrinhos, com os objetos, então são 5 carrinhos, de 0 até 4, como a gente viu, a função de colisão é normal né, se a posição x, a posição y e tal, colidir com os objetos, o sapinho vai estar morto, morto vai ser igual a 1, agora quando o init for exatamente 1, a gente vai colocar uma condição aqui, se ele estiver morto, ele vai voltar a ser vivo, pra começar o jogo outra vez, morto passa a ser igual a 0 e vamos fazer um teste, beleza, eu pressiono espaço, o bonequinho aparece e depois o controle é liberado, agora eu posso me mover, aí ele é atropelado, fica morto por um tempinho e depois aparece lá embaixo novamente, belezinha? Esse sistema de timer eu estou utilizando pra poder não parar o jogo todo, os bonequinhos, os carrinhos continuam andando mesmo que o sapinho morra, joia, joia? Agora vamos continuar com a nossa lógica, se caso ele entrar na água né, ele também vai morrer, se ele estiver na região da água entre os 50 e 80 né, posição y do sapinho, ele está lá bem pertinho da casinha e se ele não estiver com a imagem de morto, ele vai morrer né, morto vai ser igual a 1, belezinha? Começou o jogo, liberou o controle, agora a gente pode subir, belezinha? Pulou na água e morreu. É isso aí. Agora a gente tem que dar condições pra ele não morrer se ele estiver em cima dos entulhos né, dos objetos. Então vamos fazer uma condição aqui com um teste de colisão né, vamos contar todos os objetos de entulho, de 5 até 14, e a gente vai colocar a função das colisões né, se ele estiver colidindo com os objetos lá do entulho, o morto vai passar a ser zero e ele vai continuar vivo. Mesmo que lá em cima ele esteja morto, quando ele chegar lá embaixo, ele vive de novo, antes de mostrar o desenho. Beleza? Então vamos fazer um teste. Isso vai garantir que ele fique vivo enquanto estiver em cima dos objetos. Belezinha ó, em cima do entulho ele fica vivo. A posição que ele não morre, que é entre a área das casinhas. Agora se eu sair, ele morre. Agora vamos testar se fora do entulho ele morre. Joinha. É isso aí. Vamos continuar aqui né. Vou criar mais algumas variáveis aqui pra gente continuar o jogo. A variável chamada retorno, de tipo inteira, vai iniciar com zero. E um vetor aqui que vai ser as casinhas, a posição das casinhas dos sapos. São cinco casinhas, vai ter cinco posições. A gente vai fazer um teste pra saber se o sapinho bateu nelas, pra poder ele morrer. Também vamos criar um vetor aqui chamado in-house né, o sapinho dentro da casa. E ela começa com zero. Vamos colocar aqui a condição, vamos contar até o número máximo de casinhas, que é cinco. Então o laço for vai contar cinco vezes aqui embaixo. E vai ser o seguinte, se a posição y do nosso sapinho for menor que 80, ou seja, ele tá lá em cima, perto da casinha. E se o nosso time init for igual a zero, né, for falso, a gente vai fazer o que tá aqui embaixo. Vamos fazer um teste de colisão pra ver se o sapinho bateu em algumas das casinhas. A posição das casinhas é aqueles valores que a gente colocou no vetor, né. Ok? Se bateu na casinha, ele vai ficar morto. Vou colocar um comentário aqui né, só pôr barra asterisco e asterisco barra. E aqui embaixo vou fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai testar a colisão da casinha. Menos 70, ou seja, menos 70 é aquele espaço, né, onde o sapinho pode ficar. Se ele chegou ali, se bateu naquela posição, ele não vai morrer. Então vou colocar aqui. Se ele não estiver morto e se a casinha não estiver ocupada, ela estiver vazia, o sapinho não morre. Pelo contrário, ele vai ganhar cinco pontos. A posição que a casinha estava desocupada agora vai passar a ser ocupada, vai passar a ser 1. Agora ela tá cheia. Ela vai passar a ser 1. Vou até colocar aqui como comentário, né, a casa está ocupada. Essa daqui é uma das cinco casas. A posição y do nosso sapinho vai lá para 700, né, vai ficar escondido também. A variável retorno passa a ser 1, o sapinho pode retornar. E a gente vai fazer um contador aqui que vai contar quantas vezes o sapinho chegou lá em cima. NfrogerHouse++, ele vai estar ganhando 1. Caso isso não aconteça, nosso bonequinho vai estar morto. O morto vai ser 1. Chegou no lugar certo e bateu em alguma parede. Agora vai ser o seguinte, se essa casinha estiver verdadeira, estiver ocupada, a gente vai pôr o desenho do sapão lá dentro dela. É a posição da casa menos 70. Vai ter o desenho do sapinho lá nessa casinha. Vou fechar o parênteses. Essa variável aqui a gente vai criar ela. Não coloquei ainda. Vou colocá-la já direto aqui no restart como 0. Porque toda vez que reiniciar o jogo vai começar de novo, né? Então ela vai voltar a ser 0. Belezinha? Vamos criar a variável lá em cima, né, no escopo global. nfrgerHouse igual a 0. Número de sapinhos na casinha. Joia, joia. Vamos fazer um teste. Belezinha. O sapinho apareceu. Agora tem que jogar, não pode morrer, né? Beleza? Funcionando direitinho. Só que o sapinho não voltou ainda. A gente tem que fazer a função do retorno. Tentar mais uma vez. Vamos tentar outra casinha. Beleza? Eu já errei e ele morreu. Tá certo. Tinha que morrer mesmo. Nossa função de colisão está funcionando. Agora, se eu acertar, eu completo a casinha com o rosto do sapinho. Quando o retorno for igual a 1, quer dizer que a gente conseguiu entrar lá na casinha. Então, vai ser o seguinte. Se o retorno for verdadeiro, né? Se ele for igual a 1, o nosso timeInit vai ser igual a 10. Ele vai esperar um tempinho de novo. O retorno passa a ser zero. Para não entrar aqui de novo. A gente vai ganhar. Vamos ganhar mais 5 pontos. E vamos fazer o teste. Beleza. O retorno voltando a ser um bonequinho nasce lá embaixo outra vez. É bom testar bem, né? Se tiver algum erro, você já vê agora. Parece que eu sou ruim, mas é que eu estou testando aqui, viu? Jaia, jaia. Bom, por enquanto é isso. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Entendido. Ainda tem bastante detalhe aí no joguinho. Vamos continuar no próximo tutorial. Quem gostou, dá um like aí. E até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.